Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Por Onde Anda? aqui do Observatório da TV, trazendo informações sobre algum ator, alguma atriz que hoje em dia anda um pouco ausente da TV, ou pelo menos não atua tão frequentemente quanto já atuou e por isso lembramos sempre dessa pessoa, né? E nessa semana a personagem do nosso programa é a atriz Juliana Martins. Juliana Martins atualmente tem 46 anos, ela nasceu em 1974, tem 35 anos de carreira, sua estreia ocorreu em 1985 como a Sueli da novela A Gata Comeu, de Ivani Ribeiro, muito lembrada pela geração que acompanhou, não só a exibição original como também as reprises da novela, que já foram três, né? E Juliana Martins também foi a primeira mocinha, a primeira protagonista de Malhação, em 1995, a Bela, que hoje em dia podemos rever no Canal Viva, né? Juliana Martins participou de outras novelas, de outros projetos na televisão, entre eles Vamp, em 1991, uma novela de Antônio Calmon, né? Zazá, em 1997, de Lauro César Muniz, Belíssima, de Silvio de Abreu, em 2005, Geração Brasil, de Felipe Miguez e Isabel de Oliveira, em 2014, Coração de Estudante, em 2002, novela do Emmanuel Jacobina, né? E tem feito algumas participações mais curtas, como em Jesus, novela da TV Record, de Paula Richard, né? E também na série Infanto Juvenil DPA, Detetives do Prédio Azul, mais recentemente, né? Mas desde Geração Brasil, que eu citei, ela não tem uma personagem fixa numa novela, o que os seus fãs, que não são poucos, seguramente lamentam, porque ela continua muito bonita, né? Como foi desde jovenzinha, né? Criança, adolescente, se tornou uma moça muito bonita, né? E ela nunca deixou a carreira de atriz. Tem gente que, às vezes, para de aparecer durante algum tempo na televisão e as pessoas logo pensam que largou a carreira. Não foi o caso de Juliana Martins, que, inclusive, há 10 anos, excursiona com uma peça chamada Eu Te Amo, pelos teatros do país, ao lado de Heitor Martinez, seu colega na peça, não é? E, recentemente, ela desenvolveu um trabalho de adaptação do livro de Jorge Amado, Capitães da Areia, com menores infratores do Estado do Rio, né? Numa ação ligada ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado. E, a partir dessa experiência, ela está em conversações ao longo desse ano de 2020 com uma diretora e uma roteirista para o desenvolvimento do projeto de uma série a partir dessa sua experiência com esses menores, né? É uma... Guardadas as devidas proporções, me lembrou, quando eu li essa notícia, uma experiência que a atriz e diretora Ana Maria Dias viveu na antiga FEBEM, aqui de São Paulo, na década de 80, que gerou um espetáculo chamado Me Leva Nos Braços, Me Leva Nos Olhos, né? Guardadas as devidas proporções, deve ser uma coisa assim, explorando potencialidades desses jovens e mostrando para eles que a educação e a arte são o caminho ao invés da violência e da vida nas ruas, que muitas vezes os fizeram ir parar em entidades assistenciais assim como essas, né? Então, Juliana Martins, segue na ativa. Se você é fã dela e não sabia disso ainda, fique sabendo. Podemos revê-la na Malhação atualmente e, quem sabe, num futuro próximo, né? O projeto da série dá certo, podemos vê-la na série, também em outras séries, em novelas, filmes, enfim, né? Na próxima semana, Por Onde Anda está de volta trazendo informações sobre mais alguém que já nos alegrou, informou, divertiu e que pode andar um pouco ausente da tela, mas vamos atrás. Um abraço a todos e muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.